Aqui agora ao vivo, com imagens para quem nos acompanha lá na nossa página no YouTube, a Band Minas, com o Bruno Pedralva. Ele que é secretário-geral do Conselho Municipal de Saúde, médico, vai conseguir aprofundar esse assunto, essa discussão aqui com a gente. Tudo bem, Pedralva, como vai? Bom dia. Bom dia, Lucas, Luciana, Murilo. Um prazer estar dialogando com vocês. O prazer é nosso. Bruno, deixa eu te perguntar o seguinte, até pela sua experiência enquanto médico, conhecendo a realidade das unidades de saúde, não só de Belo Horizonte, mas das unidades de saúde na capital, as particulares, as privadas e tal, a formação de médicos pediatras, você acha que ela está acontecendo no número necessário para suprir essa demanda? Parece que não, né? E se não, você vê algum motivo para isso? Bom, o médico, quando ele se forma na faculdade, né? Ele, depois de seis anos de estudos, ele opta, né? Por uma especialidade. Pelos dados que existem, né? O nosso colega da Sociedade Brasileira e Mineira de Pediatria compartilhou agora há pouco na reportagem de vocês, não há uma falta de pediatras no mercado. Nos parece que estamos diante de um problema da distribuição desses profissionais, para que eles fiquem realmente nos locais necessários para cuidar da população com qualidade. Perfeito. Bruno, quem fala é Murilo, mas mesmo, assim, quando você fala uma distribuição, né? Porque a gente poderia pensar que é um problema da rede pública, mas a gente olhando para a rede privada também, pelo menos é o que o relato que a gente tem sempre, né? Aparece que há poucos profissionais em Belo Horizonte, falando aqui de Belo Horizonte especificamente, nessa rede de pediatria. Como é que isso funciona? Sim, eu concordo, Murilo. Acontece que nós estamos diante de uma transição de modelo, sabe? De assistência em saúde no Brasil, que começou com a construção do SUS, Murilo, e que ainda está incompleto. O que é que acontece? Em todos os lugares do mundo que tem sistemas de saúde bem organizados, eu cito como exemplo a Inglaterra, o Canadá, existe a figura de um profissional, que é um médico de família e comunidade, que trabalha nos centros de saúde, no que a gente chama de atenção primária, que resolve, sim, problemas pediátricos também mais comuns. E esse profissional, ele precisa, naturalmente, ele cuida das crianças, cuida dos adultos, e é um princípio de cuidar dos problemas mais comuns, né? Que aparecem aí na medicina, na saúde. E os pediatras, naturalmente, eles precisam ocupar os espaços, né? Das especialidades, dos ambulatórios específicos e também das urgências e emergências, para poder cuidar as crianças com qualidade. Então, assim, eu acho que existe um pouco esse problema. Mesmo no setor privado, sabe? Como os planos de saúde, eles funcionam de uma forma muito segmentada, Murilo. A pessoa tem uma dor de cabeça, ela marca com o neurologista, ela tem uma dor nas costas, marca com o ortopedista. Isso tudo acaba usando mal as especialidades. Então, assim, as especialidades não precisam cuidar de problemas simples. Os problemas simples têm que ser resolvidos pelos médicos generalistas, no caso do Brasil, pelos médicos de família e comunidade. Então, esse é um problema, um debate que eu estou trazendo aqui, um pouco mais estrutural, da organização do sistema de saúde, que me parece que, sim, é uma das causas que nós precisamos enfrentar para resolver o problema da falta de pediatras. Eu acho que a Prefeitura de Belo Horizonte, quando criou, por exemplo, quando abriu os centros de saúde aos finais de semana, foi uma medida que nós apoiamos, neste momento, de forma emergencial, para cuidar das crianças, que estavam aguardando horas aí nas UPAs, apontou um pouco nesse sentido, né? Nós podemos atender, sim, muitos casos, mais simples, nos centros de saúde. As pessoas não precisam lotar as UPAs quando os centros de saúde estão abertos e capazes de atender as demandas. Estamos conversando com o Bruno Pedralva, tá médico, secretário-geral do Conselho Municipal de Saúde aqui em Belo Horizonte, bastante atuante, sobretudo no período da pandemia, né? Atendendo a imprensa, coordenando as coisas, enfim. Agora, Bruno Pedralva, Luciana, falando com você, você falou a questão de especialidade. Assim como várias categorias, há uma época aí, enfim, no setor que há uma saturação, né? Muitos profissionais formados. Mas há também o contrário. É fato de que os médicos estão, cada vez menos, se especializando na questão da pediatria, no atendimento ao público infantil? Se sim, seria por quê? Falta de valorização, a questão de salário? Como é que você avalia essa questão também? Bom, existe um debate a respeito disso, né, Luciana? Temos poucos pediatras ou não? Naturalmente, como o médico e os profissionais de saúde, o sistema de saúde existem para atender as pessoas, na medida em que o Brasil passa por uma transição demográfica muito intensa, ou seja, estão nascendo menos crianças, né, nos últimos 30, 40 anos do que nasciam há 70 anos. A gente pode ver isso nas nossas famílias, né? Eu sou filho de uma professora de português, professor de geografia, que tinham, assim, 10 irmãos de um lado e 12 do outro, né? E agora o seu filho tem uma irmã apenas. Enfim, a gente vê isso claramente, né, a transição demográfica. Estão nascendo menos crianças. Então, naturalmente, a demanda por pediatria é menor. Mas, né, como o colega da Sociedade Mineira de Pediatria disse na reportagem, eles avaliam que não faltam pediatras no mercado como um todo. Eles estão mal distribuídos. O que a gente pode citar como exemplo, né? Neste momento, no Sul de Belo Horizonte, eu acredito que por questões estruturais do nosso sistema público de saúde, e também, Luciana, nós não podemos deixar de considerar, nós estamos passando pela quarta onda de Covid em Belo Horizonte. Isso é uma questão inquestionável. Se a gente pegar aí os gráficos, né, do número de casos de Covid, nós estamos, evidentemente, numa quarta onda, que não foi tão intensa como a terceira, que foi a onda da Ômicron, né, que nós vivemos aí em janeiro, fevereiro, né? Uma falta de planejamento, então, Bruno? Uma falta de planejamento? Claro, sem dúvida nenhuma, assim, é. Perfeito, Luciana, porque era previsível que a quarta onda chegaria na medida em que as subvariantes da Ômicron, né, como a gente já observou acontecendo em alguns países do mundo, elas estavam provocando ondas. Graças à vacinação, Luciana, e graças ao esforço, né, de todo o sistema de saúde, do SUS, que garantiu vacina de forma universal pra todo mundo, que optou de forma consciente e inteligente por se vacinar, o número de mortes, ele praticamente não subiu, ele ficou, subiu discretamente, mas muito menos do que vivemos em outros momentos. Então, assim, apesar de não estarmos tendo mortes e apesar dos CTIs não estarem, né, saturados, como estiveram, né, nas outras ondas da Covid, nós estamos diante de uma quarta onda, que se soma, neste momento, aos episódios gripais, né, síndromes gripais causadas por outros vírus também, é evidente, né. Pra vocês terem uma ideia, uma criança, ela pode passar por quadros gripais de 15 a 20 vezes no ano. Isso é muita coisa, né, gente, a gente vê com os nossos filhos e nossas crianças, né, às vezes a criança fica gripada mesmo, às vezes até duas vezes por mês, sabe, em função dos vírus que elas transmitem na escola, e sim, é uma questão até natural, assim, das crianças. E aí, naturalmente, os pais e as mães, diante de um filho com febre, né, de um filho que não está bem, ele quer um atendimento, quer uma avaliação, né, do profissional de saúde, do médico, pra sentir mais segurança. E aí acabam lotando, né, as nossas UPAs e os nossos centros de saúde. Isso encontrou, Luciana, um SUS muito fragilizado neste momento, fragilizado em função, né, do problema histórico da falta de pediatras. Não é de hoje. Se a gente for fazer uma rápida pesquisa aí, né, inclusive nas notícias de imprensa, denúncias de falta de pediatras nas UPAs são denúncias de anos, né, e neste momento, com a quarta onda da Covid, né, somada a esse frio mais prolongado, provocou essa crise que nós estamos visualizando aí em todo o sistema de saúde, particularmente nas UPAs da cidade. Ô, Bruno, a gente já está com o nosso tempo um pouquinho estourado aqui, mas eu queria uma palavrinha sua rápida sobre o quão ruim vai ser esse fechamento da ala pediátrica do São Lucas. Sim, a gente também foi pego de surpresa, ficamos bastante incomodados com essa notícia, e é bom deixar claro duas questões. Primeiro, né, o Hospital São Lucas é um hospital privado, né, do Grupo Santa Casa, mas ele não atende SUS. Eu conferi essa informação, inclusive, com a diretoria de regulação assistencial da Secretaria Municipal de Saúde, onde realmente o Hospital São Lucas não atende pessoas do SUS, nem na urgência e emergência, nem nas especialidades. No entanto, certamente, isso vai impactar o sistema de saúde como um todo, porque é um ponto de cuidado, mesmo que sejam das pessoas, né, da saúde privada, suplementar, que naturalmente vai superlotar os serviços e também, né, de forma secundária, pode ainda agravar, né, assim, os serviços de pediatria do SUS. Então, é uma pena, a gente acha que, inclusive, esse fechamento talvez seja motivado mais por questões financeiras do que de necessidade das pessoas. Então, a gente alerta, mais uma vez, né, nós precisamos de um sistema de saúde, como existe, eu repito, na Inglaterra, no Canadá, em países mais desenvolvidos, que cuide, que se organize pelas necessidades das pessoas e não as necessidades financeiras dos donos dos planos privados de saúde. Por isso que o SUS é uma conquista do povo brasileiro e a gente precisa, mais do que nunca, lembrar que ele precisa ser cuidado, precisa ser melhorado, né, afinal de contas, a gente não pode se dar ao luxo, né, de ter serviços fechados, né, no momento que as pessoas mais precisam. Verdade. São dez e três, a gente conversou aqui na Band News FM com imagens para quem nos assistia ou ainda nos assiste, né, na página da Band Minas no YouTube, com Bruno Pedralva, médico secretário-geral do Conselho Municipal de Saúde. Bruno, obrigado pelo seu tempo, viu, mais uma vez, bom fim de semana. Obrigado, Murilo, Lucas e Luciane, parabéns pela qualidade do debate. Muito obrigado. E aí, o Murilo...